Recordar o passado é construir o futuro. Um ano depois dos ataques de extremistas aos palácios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Planalto, autoridades dos três poderes da República se uniram para lembrar o 8 de janeiro no evento Democracia Inabalada. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, destacou a importância do ato. Um ano após os abjetos atos golpistas contra a sede dos três poderes, cá estamos, presidente Lula, presidente Barroso, representantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da sociedade civil, para celebrar a democracia brasileira. Também estamos aqui para assegurar ao povo que a Constituição foi e continuará sendo cumprida. O presidente Lula lembrou que no dia seguinte aos ataques, reuniu-se com governadores e vice-governadores dos 26 estados e do Distrito Federal, no Palácio do Planalto, de onde todos saíram em caminhada pela Praça dos Três Poderes até o Supremo Tribunal Federal. Caminharam de braços dados no Palácio do Planalto até a Suprema Corte em defesa da democracia. Nunca uma caminhada tão curta teve tanto significado na história do nosso país. Se a tentativa de golpe fosse bem-sucedida, muito mais do que vidraças, móveis, obras de arte, objetos históricos, teriam sido roubados e destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas duras, teria sido roubada. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou um aspecto sombrio da radicalização que levou aos atos antidemocráticos. De tudo o que vi e ouvi, no entanto, o que me causou especial abalo foi o seguinte. Um policial judicial do Supremo me descreveu que após marretadas na parede e arremessos de móveis e de objetos, muitos dos invasores se ajoelhavam no chão e rezavam fervorosamente. De onde, Deus do céu, poderá ter saído essa combinação implausível de religiosidade com ódio, violência e desrespeito ao próximo? O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, cobrou a regulamentação das redes sociais no Brasil a exemplo do que já foi feito na Europa e em outros países do mundo. É o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. A necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo, num mundo todo democrático e como recentemente aprovado na União Europeia. Representando os governadores de todas as regiões do país que prestigiaram o evento, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, defendeu punição exemplar aos que atentaram contra a democracia. É necessário, sim, a responsabilização e a devida punição aos que ousaram tentar destruí-la. Não apenas os que invadiram e vandalizaram as sedes dos três poderes, mas os que financiaram, organizaram e incitaram a tentativa de golpe. Por isso que, com coragem e lucidez, é necessário afirmar, sim, sem anistia. O evento celebrou a restituição ao patrimônio público de alguns itens depredados durante a invasão. Houve o descerramento de placa alusiva à restauração da tapeçaria de Burle Marx, que faz parte do acervo do Senado, e ainda a entrega simbólica à Luiz Roberto Barroso da Constituição Federal levada do STF durante os atos antidemocráticos e recuperada posteriormente.